Equipes de buscas procuram por desaparecidos no terremoto que deixou até agora mais de 600 mortos na Turquia e na Síria. O tremor de magnitude 7,8 foi registrado durante a madrugada perto da cidade de Gaziantep. Mais de 3 mil feridos. Quem passou a madrugada por aqui e traz as informações para a gente atualizadas é o Tiago Muniz. Tiago, bom dia para você. O que a gente tem de número até agora? É isso, 600 mortos, esse é o número confirmado? É isso, Carla, considerando os mortos na Turquia e também na Síria. A cidade de Gaziantep fica perto da fronteira sul da Turquia, norte da Síria é o epicentro desse terremoto que inclusive afetou também países mediterrâneos como o Chipre e a guarda costeira da Itália mandou um alerta de maremoto, previu essa possibilidade, nós ainda não temos nenhum relato de danos nesse sentido. A Band News FM ouviu brasileiras que moram em cidades próximas ao epicentro do terremoto que matou centenas de pessoas na Turquia e na Síria e elas relatam momentos de pânico em meio ao fenômeno. Eliana Monteiro Pereira mora na província de Hatay. Ela foi acordada pelo tremor por volta das 4 da manhã, hora local, 10 da noite de ontem, hora de Brasília. A pedagoga não ficou ferida, mas descreve os danos que o imóvel dela sofreu e o medo pelo qual a família passou. O primeiro tremor, a gente estava dormindo e eu senti, é terrível gente, é assustador, tremeu tudo, as coisas começaram a cair, tinha um espelho no meu quarto, caiu, o lustre do teto também caiu, eu e minha filha a gente se jogou no chão, meu marido veio correndo que tinha ido ao banheiro também, a gente se jogou na cama perto do chão. Foram uns 5, 10 segundos, tremendo tudo, é sensação de morte, é terrível. Minutos antes de conversar com a Banjo News FM, ela tinha experimentado um novo tremor secundário no posto de combustíveis em que ela estava com a família. No caminho entre a residência e o posto, ela relata a existência de um cenário de destruição. Nós saímos do nosso prédio, nós evacuamos e nós já viemos de carro, então, assim, asfalto aberto, sabe, cena de filme. Nós estamos agora aqui no posto e, assim, os carros, vários de monte vindo abastecer, só que agora está mais calmo. Tem um, perto do nosso prédio, tinha um hotel muito grande, famoso e antigo, ele também, metade dele desabou, assim, eu acredito que, no mínimo, eu tenha visto uns 20 prédios, assim, situação muito triste. Rafaela Lopes mora em Adana, a 200 quilômetros de Gaziantep, cidade epicentro do terremoto, e também foi acordada pelo tremor. Moradora da Turquia há dois anos, a dona de casa conta que muitos moradores do prédio dela já pareciam preparados para a catástrofe. Quando eu desci do meu prédio, tinha muita gente com mala. Acho que, na hora do desespero, todo mundo já sabe, né, já sabe o que acontece, já cataram documento, gente com mala, já pronto para sair e ficarem dentro dos carros, né, a maioria ficaram dentro dos carros nas praças públicas, lugares abertos aqui da cidade. A Embaixada do Brasil, em Ankara, ainda não tem relatos de brasileiros mortos ou feridos em razão do desastre. O ministro conselheiro Marcelo Marota Viegas diz ainda que, pelo menos, dois brasileiros que estão presos numa área próxima ao epicentro também não teriam sofrido ferimentos. A gente, até agora, não tem nenhuma indicação de que haja brasileiros vitimados pela lamentável tragédia acontecido aqui na Turquia, mas continuamos buscando mais informações. A gente sabe que há menos de uma centena de quilômetros de Gaziantep, e foi uma das cidades onde houve mais atingidos, né, tem um registro de 70 mortes na informação preliminar que a gente recolheu, mas as informações que a gente colheu até agora indicam que não houve danos à estrutura do presídio. Ali nesse presídio a gente tem dois brasileiros presos. A gente lembra que a Turquia é um país suscetível a terremotos, localizado entre placas tectônicas e já sofreu com tremores históricos, tristemente históricos. O pior deles, registrado em 1999, o terremoto de Smith durou apenas 37 segundos e deixou mais de 17 mil mortos e cerca de meio milhão de desabrigados. Não é ainda o panorama que se observa neste terremoto com o epicentro de Gaziantep. A Sheila até destacava fora do ar que foi um epicentro a 10 quilômetros de profundidade e se tratando de terremoto não é uma grande profundidade e quanto mais próximo da superfície, mais dano ele pode causar. E a gente torce para que não se aproxime dessa cifra tenebrosa de 17 mil pessoas, mas de qualquer maneira a gente segue acompanhando. Não deu nem para... Claro que o Ao Vivo se impõe numa cobertura dessas, mas seria impossível deixar qualquer registro gravado disso daqui porque os números são atualizados a cada momento. Falamos em centenas de mortes e esperamos que isso não avance mais. Esse é o panorama que a gente tem da Turquia por enquanto. Carla, Sheila... Agora, Tiago. Desculpa, Sheila. Imagina, imagina. O que velocidade esses números têm crescido, Tiago? Olha, Megali, eu diria que numa base de hora, uma base horária. A gente, claro, quando tudo começa, a informação chegou no finzinho da noite aqui, a gente ainda observava com uma certa cautela. Eu mesmo aqui no começo do ano dei a notícia de um terremoto que no fim não se revelou tão grande. Isso foi crescendo. No meio da madrugada já chegou na casa de centenas de mortos e à medida em que o dia foi amanhecendo aqui no Brasil, a gente foi tendo uma escalada de hora em hora, um crescimento de uma centena por vez, vamos dizer assim. Então é nessa velocidade que está por enquanto. A gente tem as equipes de resgate trabalhando agora e é aquele trabalho que a gente até... Claro, não por causa de terremoto, mas a gente sabe aqui no Brasil que já tivemos desastres com desabamentos. A gente sabe que agora é um trabalho que se concentra em buscar as pessoas que estão dando ainda sinais de vida. É uma hora crucial para os resgates, os bombeiros aqui do Brasil. Agora imagina uma cidade inteira, sim. Uma cidade inteira, uma região inteira de um país. A parte sul do país. O mapa da Turquia, a gente pensa no Chile que é um país comprido. A Turquia é um país largo, vamos dizer assim. A parte sul principalmente foi afetada. As grandes cidades turcas, que são Istambul, que é a maior cidade... Eu sempre até brinquei aqui na redação. A capital da Turquia não é Istambul, é Ankara. Muita gente acha que é Istambul. Essas grandes cidades estão na parte norte do país. Esse terremoto atingiu Gaziantep e a fronteira sul perto da Síria. A gente lembra, inclusive, que a Síria, ainda que um pouco mais estabilizada, ainda vive uma situação de guerra civil, de guerra franca. E a gente ainda não tem também uma informação tão precisa do número de mortos lá. Não temos ainda a informação... Na Síria, você diz, né? Na Síria. De que uma grande cidade síria tenha sido atingida, mas ainda haver o número de mortos por lá, porque pode ser também muito significativo. É, demora mais, né? Pra chegar a informação que vem da Síria. E outro, perdão, Sheila, outro fator, o frio. É um inverno rigoroso na Turquia. As brasileiras com quem nós conversamos relataram isso. A temperatura não neva, pelo menos nos locais onde estão as pessoas com quem conversamos, mas faz frio da faixa de zero grau, dois graus, ou seja... Máxima de seis, né? Elas falavam. Máxima de seis graus, mas a sensação muito abaixo disso, com neve, né? Então, uma dificuldade adicional também nesse trabalho de buscas. A temperatura não tem o que precisa, mas eu vi isso de zero a dois graus. Então, é um fator a mais de perigo pra quem... Porque o principal fator na hora de você proteger uma pessoa é mantê-la aquecida. E o frio é um fator que piora essa situação. É contraditório, porque num terremoto você tem que tirar as pessoas de dentro dos ambientes, né? Dos imóveis. E é o imóvel que normalmente protege desse frio. É verdade. Então, é uma dificuldade a mais. O Tiago estava destacando aquele terremoto histórico na Turquia, de 99, quando algumas cidades foram sacudidas. Smith foi uma delas. 17 mil mortes, mais de 500 mil pessoas desabrigadas. E, neste episódio, a magnitude foi de 7,4. De hoje, a gente está falando de magnitude de 7,8. Claro que isso depende de uma série de condições, inclusive as estruturais da região, não é? Mas, só pra gente ter um parâmetro aí, 7,4 naquele, 7,8 nesse terremoto de hoje. Em 2011, já que o Tiago destacou aqui como o país está entre os mais propensos do mundo a tremores. Em 2011, um tremor de 7,1 matou mais de 600 pessoas. Em janeiro de 2020, mais recente, 40 pessoas morreram num terremoto de 6,8. E, aí, meses depois daquele mesmo ano, em novembro, um novo episódio fez quase 100 vítimas e chegou a provocar um mini tsunami que não dou cidades próximas ali, causou danos severos, inclusive, na região da Grécia. E o que preocupa também são aqueles, os sismos secundários, os tremores secundários. Houve relatos de até oito tremores secundários na sequência e todos muito fortes, né, Tiago? Exato. Eu repito, até a Eliana com quem a gente conversou foi até uma coisa meio, assim, que a gente se depara quando vai falar com a pessoa. Quando a gente telefonou pra ela, pra colocá-la no ar, ela só falou assim, ó, tá acontecendo de novo, tá acontecendo de novo. Já era um dos secundários, né? Não foi possível gravar isso, mas, assim, evidentemente a gente desligou o telefone porque nós não vamos deixar a pessoa presa só pra ela falar que tá acontecendo. Mas aconteceu no momento em que ela conversava com a Abadineus pra tentar entrar no ar. Esses tremores secundários foram sentidos também em Israel, no Líbano, no Chipre. Aliás, Israel anunciou que vai enviar ajuda humanitária à região, assim como Estados Unidos, em que o presidente Joe Biden já instruiu parceiros do governo federal e a própria USAID a avaliar opções de resposta às áreas mais afetadas. Mas a Ucrânia também se manifestou. O presidente Volodymyr Zelensky disse que seu país está pronto para fornecer a assistência necessária ao povo turco amigo após o terremoto que atingiu o país nessa segunda-feira. Ele tuitou isso. Só pra encerrar por hora, a escala que mede intensidade de terremotos não é decimal, ela é logarítmica. Então, isso significa o quê? Que 7,8 não é um pouco a mais que 7,4. 7,8 é um terremoto centenas de vezes mais poderoso do que um de 7,4. A escala não segue a lógica decimal. É um terremoto muito, muito forte. E ainda que colocado dessa maneira, pra gente ter uma ideia da grandeza, nenhum terremoto na história ultrapassou 9 de magnitude. Ainda. Ainda. A escala vai até 9 porque é o maior que tivemos até hoje. Exatamente. Mas pra ter uma noção do tamanho do que a gente tá vendo hoje. Não é qualquer coisa. Se chegamos até 9 na história, é quase 8 graus que a gente teve registrados. É muita coisa. O presidente turco, Recep Erdogan, disse há pouco que esse terremoto foi sentido em várias partes do país, que a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia está em alerta e disse o seguinte, abre aspas, Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos afetados pelo terremoto que ocorreu nesta noite e madrugada. Foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta. Fecha aspas. Escreveu Erdogan no Twitter. E há pouco o presidente Lula se manifestou também sobre isso no Twitter, dizendo o seguinte, abre aspas, Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia. Fecha aspas. Rapidamente, a informação trazida pela nossa produtora Sara Tavares foi revogado o alerta de tsunami na Itália, que eu mencionei há pouco, não há mais o risco de tsunami ou maremoto na costa do Mediterrâneo da Itália. Ouvinte me ajuda aqui com o termo correto. A escala linear seria a escala que não é usada para medir terremotos. É decimal é, né? Vai sete, oito, nove, dez, então decimal é. Obrigado, ouvinte. Final de telefone 0500. Valeu, Thiago. Eu que agradeço. A gente vai trazendo informação. Imagino que os números da Síria sejam atualizados também ao longo do dia, porque desde 2011, né? Há uma guerra desde a primavera árabe, né? A Síria está em guerra e esses números, claro, né? A gente lembra das imagens de Alepo, né? Que foi a cidade talvez mais destruída. Já são ruínas. Você imagina depois de um terremoto como esse, né? O que não sobrou desse país triste. Obrigada. São povos de uma resiliência gigantesca. Todos eles.